Com o barro me criei, dentro de meu agreste, na terra de meu céu, retratei o meu nordeste. Tem carro de boi, tem Maria e João, tem Romaria, Abadim, Ciso, Romão. O talento, os artistas, são as estrelas de meu chão. Tudo bom? Se é pra falar da Estrela Guia de Paulo e Miguel, é isso que eu te falo e acho digno. Aumenta o som, bateria não existe, mas querente. A Estrela Guia, Cintilante Itauá, valei-me Deus do barro, poder de criar. Dança de roda e brasilidade, arte figurativa, boa velocidade. E a Estrela Guia, Cintilante Itauá, valei-me Deus do barro, poder de criar. Amor Cidade Independente. A Estrela Guia, Cintilante Itauá. Arte figurativa, é com amor cidade. Salve! Salve! O Criador do alto soprou a vida. Sagrada é o barro, estrelas de meu chão. Manda caros nos jardins do sertão. É da roça, a labuta, a luta desses meus irmãos. Das pitandeiras, aos milharais. Mãos? Mãos que apagam algodão. Tudo bom? No xadrez do meu agreste. Essas são figuras regionais. Lenda! Lendas, monstros e sereias. Caçadores de gatos, maracajás. Vai! Nesse arraia. Eu sou! Sou independente. Com as mãos no barro. Modelando essa gente. Em quartel. Vou festejar. Sabuba e viola é repente. Vamos lá! Vamos lá! Nesse arraia. Eu sou! Sou independente. Com as mãos no barro. Modelando essa gente. Em quartel. Isso! Vou festejar. Sabuba e viola é repente. Pelo ar. Santo Junino. Junino é a terra de meu céu. Meu padre. Pobo fiel. Alô, vira-vindéi! Palatista montando a estrela de Padre Miguel. Todo mundo cantando. No carrocél colorido. Vivo mestre, vem comemorar. É agora, meu povo! É o ciclo da vida. Pumba, meu boi. Pumba, meu boi. Pumba. Minha estrela guia. Diz! Cintilante tauá. Valeu! Minha deus do barro. Poder de criar. Dança de roda. Brasilidade. A de figura tigra com a mocidade. Minha estrela guia. Cintilante tauá. Valeu! Valeu! Minha deus do barro. Poder de criar. Dança de roda. Brasilidade. A de figura tigra com a mocidade. Salve! Salve! O criador do alto. Sobrou a vida. Sagrada é o barro. Estrelas de meu chão. Aumenta o som, não existe mais gente. Chega brincando! É da roça. Vem no barco. A luta, a luta, a luta. Esses meus irmãos. Alô, minha harmonia! E as britâneiras, aos mirarais. É isso que eu te falo e as britâneiras. Mãos que apagam o algodão. Diz! No chateiro do meu agrestes, essas são figuras regionais. Lendas, monstros e sereias. Caçadores de gatos maracajás. Nesse arraia, sou independente, com as mãos do barro. Bandeira, não é essa gente, nem cordel. Vou festejar. Sabo, pai, viola, é repente pelo ar. Santos, juninos, na terra de meu céu. Eu participo, povo fiel. O meu artista montando a estrela de Padre Miguel. Todo mundo canta! No caos, é um todo lindo. Vivo, mexo e vem comemorar. É o ciclo da vida. Pumba, meu boi, meu boi, bumbá. Minha estrela guia. Cintilante calar. Valeu, meu Deus, o barro, o poder de criar. Dança de roda, Brasilidade. A dificuldade tiver como a mocidade. E a estrela guia. Cintilante calar. Valeu, meu Deus, o barro, o poder de criar. Dança de roda, Brasilidade. A dificuldade tiver como a mocidade. E a estrela guia. Cintilante calar. Valeu, meu Deus, o barro, o poder de criar. Dança de roda, Brasilidade. Que coisa linda! Não, 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 não. Adonada! Dança de roda. Juntilante calar. Dança de roda. Música